Música Hoje é o dia do lançamento, né? É o dia de comemorar o sucesso desse empreendimento E agradecer as pessoas que investiram conosco E que prestigiaram esse empreendimento E comemorar o sucesso que está sendo o Cristal Bandeira para a nossa região E Manhoaçu ganha muito com isso Manhoaçu, a nossa população, ganha muito com esse empreendimento Além de ser um local muito bonito Um local diferenciado Assim como tantos outros que nós estamos ganhando na nossa cidade Através desse investimento A nossa cidade, como eu disse, em pleno desenvolvimento Isso traz, agrega muito valor à nossa cidade E trazendo muitas oportunidades para a nossa cidade A gente vem e encanta com o visual do bairro O planejamento, a estrutura que está sendo montada O projeto, isso é encantador Uma felicidade muito grande para o município Com o empreendimento ímpar, com a valorização realmente da cidade Do município, a comunidade, ela ganha um empreendimento fenomenal A área verde, área de acessibilidade Uma visão ímpar, condições espetaculares Uma rua de acessibilidade adequada O urbanismo que foi planejado e foi projetado para o empreendimento É algo que nos motiva enquanto servidores públicos também Acredito que o empreendimento servirá de exemplo para demais empreendimentos Que virão amanhã o assunto E a gente vê que o município vai ganhar sim com esse empreendimento Porque está sendo feito e executado tudo dentro da norma Não é transferindo aí Muitos fazem empreendimento e acabam transferindo para o poder público Claro que depois tiver com as casas construídas Daí para frente que o poder público toma conta Mas eu parabenizo Porque um empreendimento desse tamanho Vai trazer vários moradores para o nosso município de Manhoaçu Vai fomentar o comércio de compras e vendas Não só de lote, mas de material de construção Vai abrir vários empregos para construção civil, para lojas Enfim, diretamente e indiretamente vai beneficiar aí a população manhoaçuense O loteamento está plenamente regularizado Regulamentado, autorizado por decreto municipal E perante o cartório de registro de imóveis Todos, todos, indistintamente Todos os lotes têm matrícula pronta, própria, individualizada De forma que o comprador tem total segurança De que vai comprar e vai ter o seu lote O seu bem de família registrado e protegido De todas as formas jurídicas possíveis no Brasil O seu bem de família